Eu vou ao vivo com Nájila Fernandes, que está ao lado do candidato Kleber Montezuma, do PSDB. Bom dia, Nájila. Oi, Joelson. Bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, o candidato Kleber Montezuma, a gente pode dizer, e ele até confirma, praticamente não dormiu essa noite. Então, já começo agradecendo aqui a presença do candidato, a participação com a gente aqui no Notícia da Manhã, logo cedinho. Bom dia, candidato. Bom dia. Como eu disse, o senhor praticamente não dormiu, não é? É verdade. Bom, o resultado, mais de 110 mil votos nesse primeiro turno, é o que o senhor planejava? A gente lembra que o senhor sempre dizia que só haviam dois candidatos. Eu quero, inicialmente, agradecer aos mais de 110 mil eleitores terezinenses, que na data de ontem votaram no professor Kleber, prefeito e nosso vice, R. Silva. Eu quero agradecer esta confiança e nós vamos trabalhar duramente, fortemente, para retribuir toda esta confiança à cidade de Teresina. Quero dizer que é uma alegria estarmos aqui no segundo turno. Quando nós começamos lá atrás, eram 3% nas pesquisas. E no sábado à noite saiu pesquisa dizendo que nós estávamos perdendo por 15 pontos, o que os terezinenses não aceitaram. E na data de ontem, no domingo, foram às urnas maciçamente e votaram no 45. Então, isso é uma demonstração de que as pesquisas foram utilizadas como um veículo de propaganda, uma ferramenta de propaganda. E nós, terezinenses, já estamos vacinados agora com essas pesquisas. Portanto, terezinenses, agradeço a você que votou em 45, que votou no nosso nome e no nome de R. Silva para prefeito da cidade. Bom, para muita gente, a colocação da candidata Gessy Fonseca, obtendo mais de 50 mil votos, foi uma surpresa. Ocupando aí praticamente a apuração inteira, o terceiro lugar. Para o senhor também foi uma surpresa e é um apoio que o senhor deve buscar para esse segundo turno? Nós estamos andando pela cidade e vamos continuar andando pela cidade, conversando com as pessoas, dialogando. A marca da nossa campanha é dialogar, é conversar com as pessoas, nas ruas, nas praças, nas calçadas. Nós estamos fazendo isso e vamos intensificar ainda mais a conversa com o eleitor. E eu que sou grato ao sorriso, ao abraço, ao aperto de mão, às palavras de incentivo. Quando eles diziam, vai Clebão, vai Clebão, aquilo me energiza, aquilo me dá muita força e muita coragem. E eu quero agradecer a você. E aqueles que não votaram com o professor Cleber, no primeiro turno, a minha palavra é, vamos conversar, vamos dialogar. Nosso plano de governo tem muita coisa que bate com o que você está querendo para a cidade. Você está querendo mudança. Eu também quero mudança. E eu estou preparado para fazer essas mudanças. Você que precisa de um apoio da Prefeitura de Terezina, Lá na questão da habitação, nós vamos entregar 20 mil títulos de terra para aqueles que estão morando lá na periferia e mesmo no centro da cidade, que ainda não tem o documento da terra, 20 mil títulos. Você que está desempregado, nós vamos abrir um canteiro de obras na Prefeitura, através da Prefeitura, na cidade de Terezina. Um bilhão de reais em investimentos, que vão gerar 40 mil novas oportunidades de emprego. E uma dessas pode ser a sua. Você que é jovem, tem uma ideia na cabeça e quer transformar esta ideia num negócio, quer abrir o seu negócio para poder se tornar um homem produtor, uma mulher produtora para ter a sua renda, nós vamos colocar no Banco Popular 10 milhões de reais para apoiar o micro produtor, o pequeno comerciante, aquele que precisa de um apoio da Prefeitura de Terezina. Você que está precisando de ter uma oportunidade para estudar e chegar até a universidade, e é jovem ou mesmo adulto a chegar à universidade, na Prefeitura de Terezina nós vamos incentivar um programa de preparação, de capacitação, para que você possa fazer os seus estudos e chegar até a universidade. Então, esse é o diálogo que nós queremos com a cidade de Terezina. E todos os homens e mulheres de bem, que querem o bem da cidade de Terezina, junte-se ao professor Kleber nesse segundo turno e ao R. Silva, que é o nosso vice. E nós vamos trabalhar muito mais pela cidade e por aqueles que principalmente moram na periferia, aqueles que são as famílias mais simples, que mais precisam do poder público. Talvez o senhor tenha generalizado agora a sua resposta, candidato, mas todo mundo sabe que no segundo turno o apoio de outros partidos e outros candidatos, que inclusive tiveram uma colocação em destaque nessa apuração de ontem, é importante. Então, além de Gessi Fonseca, o apoio de, por exemplo, Fábio Abreu, Fábio Novo, também é importante e seria bem-vindo nesse segundo turno para o senhor? Todos os homens de bem, todas as mulheres de bem, que queiram o bem da cidade de Terezina, serão muito bem-vindos e eu aceitarei de coração, de coração. Todos aqueles que puderem contribuir para que a cidade de Terezina continue seguindo em frente. E é importante agora, Terezina, verificar. Nós precisamos agora fazer uma comparação. Só tem dois candidatos. Só tem dois candidatos. Nós não somos governados por outros. As nossas decisões somos nós que tomamos. Então, você, elegendo o professor Kleber para ser prefeito, você tem certeza de que é o professor Kleber quem será o prefeito da cidade. Somos nós que tomaremos as decisões na cidade. Sobretudo naqueles momentos mais difíceis que o prefeito precisa tomar uma decisão. Ouvindo. Vamos ouvir a todos. O diálogo. É importante o diálogo. Não tomaremos nenhuma decisão importante para a cidade de Terezina sem antes conversar, sem antes dialogar com todos os segmentos e todos os setores que vão ser envolvidos naquele processo. Mas a tomada de decisão não será terceirizada. Será o professor Kleber quem tomará a decisão final como prefeito. Eu tenho autonomia. Eu tenho independência. Eu não fujo do debate. Eu não fujo do confronto de ideias. Ao contrário, eu espero que agora no segundo turno, aqueles que governam o meu adversário, liberem para que ele venha para o debate. Para que ele venha dizer para os teresinenses o que ele vai fazer, caso fosse eleito prefeito de Terezina. Para que ele venha trocar ideias com o professor Kleber num debate. Então eu pediria aqui que aqueles que governam o meu adversário, que liberem. Deixa ele falar. Deixa ele vir. Para que a cidade possa ver. Ele falando, o professor Kleber falando, nos debates sobre os grandes temas da cidade de Terezina que nós queremos fazer e vamos fazer a partir de 1º de janeiro. Candidato, agora uma pergunta do estúdio. Logo em seguida eu reproduzo a pergunta para o senhor. Pois não, João Elson? Bom, Nádia, para você repassar para o candidato Kleber Montezuma. Ele falou muito a respeito dessa comparação de propostas. O fato dele não ter conseguido chegar em primeiro lugar no 1º turno faz com que ele repense essa estratégia? Ele faz algum tipo de avaliação em torno da performance que teve no 1º turno? Ok, João Elson. O João Elson pergunta para o senhor, candidato. Uma vez que o senhor fala muito de propostas, não é? E aí o senhor não foi eleito no 1º turno como prefeito de Terezina. Nesse 2º turno, o senhor deve fazer uma avaliação de tudo isso e mudar a estratégia? As nossas propostas são as melhores para Terezina. Eu estou dizendo que vou investir 1 bilhão de reais para gerar 40 mil novas oportunidades de emprego. Então quem está desempregado terá na administração do professor Kleber oportunidades para trabalhar. Eu estou dizendo para os jovens que têm uma ideia na cabeça e querem transformar essa ideia num negócio, quer se tornar um empreendedor, quer se tornar alguém produtivo com aquela sua ideia, o professor Kleber vai colocar no Banco Popular de Terezina 10 milhões de reais para apoiar os jovens no seu primeiro negócio. Eu estou dizendo para a cidade de Terezina que nós vamos melhorar a nossa educação, que já é a melhor de todas as capitais. Você que é mãe, pai, avô, tia de um menino ou menina que estuda nas escolas da prefeitura, com o professor Kleber, você tem certeza que a educação continuará de boa qualidade. Então, nós não vamos mudar as nossas propostas. O que nós vamos fazer é chegar àqueles que não votaram em nós no primeiro turno que agora escute as nossas propostas. O que é natural, no primeiro turno, cada um procura aquilo que está mais próximo de si. No segundo turno, são dois candidatos. Dois. Tem um candidato, que é o professor Kleber, que tem autonomia, toma as suas próprias decisões, sabe fazer, tem experiência, e que é o bem da cidade, principalmente daqueles que mais precisam. A senhora que mora numa vila de Terezina, na periferia de Terezina, a senhora lembra quando o professor Kleber, quando foi secretário da Habitação, trabalhando, entregando o terreno para morar, entregando o documento da terra, fazendo melhoria habitacional. E na educação, a escola para os filhos do povo, das pessoas mais simples, que não pode pagar uma escola particular, a escola da prefeitura funcionando e funcionando bem. Então, essa é a nossa experiência que nós queremos levar para todos. E queremos dizer, nós vamos dialogar com todos. Tem coisas que são importantes na cidade, que merecem ser preservadas. E tem coisas, concordo com você, tem coisas que precisam ser corrigidas. Por exemplo, no transporte público. Você que precisa usar o transporte coletivo. Conquistas já foram obtidas. Ônibus com ar-condicionado. Parada de ônibus climatizados. Corredor exclusivo dos ônibus. Tudo isso são conquistas. Nós vamos preservar e vamos melhorar até. Agora, aquilo que está faltando, o ônibus lá no bairro para trazer, você que precisa chegar até o terminal, chegar até o centro da cidade, que não tem, o professor Kleber vai resolver. Nós vamos dialogar e vamos colocar o ônibus lá no bairro para que você possa usar esse ônibus. Então, você que gosta de Teresina e ama Teresina, agora compare. Do nosso lado, nós temos autonomia. Nós não somos governados por terceiros. E eu quero que você faça a comparação. O meu adversário, ele é governado por outros. Ele mesmo diz. Ele não vai ao debate. Aí ele diz que não vai ao debate porque o fulano de tal não deixou ele ir. Ele mesmo diz. Ontem, quando falaram de apoios, de quem poderia apoiá-lo na campanha, ele foi, de novo, ele diz que não é ele quem trata disso, é outro que trata desse assunto. Ou seja, ele não é governado. Você acredita que alguém que não é governado durante a campanha vai poder governar a cidade de Teresina? Não vai. Então, assim, por trás do professor Kleber, homens de bem, mulheres de bem, por trás dele, os que estão governando ele, você já conhece. Candidato, o Elivaldo também tem uma pergunta para o senhor. Elivaldo. Olá, Nájila. Pergunte aí para o candidato Kleber Montezuma que o apoio mais esperado, mais desejado neste segundo turno, sem dúvidas, será do PSC, da candidata Jesse Fonseca. O que a aliança que ele lidera tem a oferecer em termos de programa a espaço para o programa do PSC na coligação liderada pelo PSDB? Ok. O Elivaldo pergunta para o senhor. Na verdade, ele afirma que agora, nesse segundo turno, o apoio mais esperado, o mais desejado, sem dúvida, é de Jesse Fonseca. Repito, teve uma excelente votação nesse primeiro turno. O que o senhor teria para oferecer por esse apoio, por esse espaço dentro da sua coligação? Aqueles que quiserem vir apoiar a cidade de Teresina para evitar que a cidade caia ladeira abaixo, para evitar que aqueles que estão do lado de lá transformem a prefeitura de Teresina num puxadinho do Palácio de Karnak, porque eles todos estão dentro do Palácio de Karnak. Então, se você quiser evitar que a prefeitura de Teresina se transforme num puxadinho do Palácio de Karnak, o candidato agora é Kleber, é o professor Kleber. Então, você que é uma pessoa de bem, que quer o bem da cidade, venha com o Kleber, porque o professor Kleber é a garantia de que a cidade de Teresina será bem administrada. Nós honraremos o seu apoio com trabalho, com dedicação. E quero dizer, a você que mora no bairro, lá tem uma unidade básica de saúde. A senhora conhece. Funciona de segunda a sexta. Olha, com o professor Kleber na prefeitura, nós vamos colocar essas unidades básicas de saúde lá no bairro onde a senhora está, funcionando também nos finais de semana. Aos sábados e aos domingos, quando a senhora precisar levar o seu filho, quando a senhora precisar fazer a sua consulta, quando os mais idosos precisar pegar o remédio para o controle do diabetes, controle da pressão, o posto de saúde vai estar funcionando como médico, como enfermeira. E nós vamos também fazer com que os postos de saúde funcionem à noite. À noite. Isso é importante para atender as famílias que têm necessidade de chegar a uma consulta, a um exame, também no período da noite. Então, é isso que nós queremos. Isso que nós queremos. Quero dizer que a campanha da nossa candidata Jéssica foi brilhante. Ela foi brilhante. Ela é inteligente. Ela tem propostas. E as propostas dela batem com as nossas. Ela fala de empreendedorismo. Nosso programa tem. Ela fala de geração de empregos. O nosso programa tem. Então, nós estamos de braços abertos. Com o professor Kleber, a cidade de Teresina não será governada por terceiro. Não será a puxadinha do Palácio Karnak. Muito obrigada por sua participação. A gente deseja boa sorte nesse segundo turno que já começou, na verdade. Está então, Joelson, Elivaldo, as propostas, mais uma vez, sendo passadas agora pelo candidato Kleber Montezuma, o candidato que encara o segundo turno junto com o doutor Pessoa.